Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Falou Darko, estamos aqui para mais um vídeo do canal E bom galera, o que vamos gravar hoje? Hoje vamos gravar aqui um vídeo bem diferente Que eu não costumo fazer aqui no canal Dessa vez estarei gravando e ensinando a vocês como desbloquear todos os escritórios da Ultimate Custom Night Coisa que eu praticamente nunca fiz Mas se for uma ideia boa, caso vocês precisem de ajuda, estou aqui, beleza? Para ensinar para vocês Bom, e se eu não me engano tem 3 escritórios para você desbloquear No caso tem o escritório do FNAF System Location, que eu digo que é do FNAF System Location, que é de 2000 pontos Tem o escritório do Fazbear Fright, que no caso do FNAF 3 você tem que fazer 5000 pontos E tem o último escritório do Final Fantasy 4, que no caso que eu estou usando Que você tem que pegar 8000 pontos, beleza? Se você gostou da ideia, já deixa seu like, né? Você está batendo a meta aí de uns 10 likes, pode ser E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Desculpe por não ter vídeo ontem Mas foi porque eu estava tentando passar a 5020 da Ultimate Custom Night sem Death Coin e sem Powerless, beleza? Está sendo bastante complicado, mas eu estou tentando bastante, beleza? Então, sem mais não, nós vamos começar aqui com o vídeo, beleza? Bom, primeiramente eu irei ensinar para vocês como conseguir o escritório dos 2000 pontos, né? Que no caso do FNAF System Location E eu vou ensinar, na verdade, eu vou ensinar a desbloquear todos os escritórios da maneira mais fácil possível Pelo menos aqui eu achei, né? E bom, para você conseguir 2000 pontos, né? Para desbloquear o escritório do FNAF System Location Vocês irão adicionar esses animatronics aqui Vocês irão adicionar o Bonnie Tá certo? Vocês irão adicionar o Balloon Boy E o JJ Não, a JJ, né? Porque ela é menina É mais conhecida como a namoradinha do Balloon Boy, né? Mas acho que vocês entenderam Vocês irão adicionar o Old Man Consequences Vocês irão adicionar a Gangue do Lixo Vocês irão adicionar o Help O Rockstar Foxy E por último, o Foringai Tá? 2000 pontos sem fazer quase nada, beleza? Nessa noite é bem tranquila Você não vai precisar praticamente fazer quase nada Você só vai abrir a câmera para resetar a ventilação É só você não inventar clicar no Papagaio Que aí é GG E pronto Vocês já conseguem ali Os 2000 pontos, né? No caso, para desbloquear o escritório do FNAF System Location Fácil e simples, beleza? Se estiverem funcionando com vocês Deixem nos comentários Vê se funcionar no caso todas as estratégias Que eu estou mandando aqui, beleza? Então sem mais delongas Vamos aqui para o próximo, né? Próximo escritório Que é para desbloquear Bom, agora vamos para o próximo escritório Que se não me engano é do FNAF System Do FNAF 3 Que você precisa de 5000 pontos, beleza? E dessa vez estarei ensinando aqui para vocês hoje E bom, como a gente já conseguiu 2000 pontos, né? No caso Dessa vez não tiraremos os animatronics atuais Os que vocês estão adicionando aí Bom, aí a gente vai deixar eles E a gente vai adicionar mais 15 animatronics Porque é mais de 3000 pontos, né? 3000 pontos a mais que você precisa Para desbloquear esse escritório E vocês irão pegar esses animatronics aqui Os animatronics que vocês irão adicionar São todos os animatronics de máscara Primeiramente Que são o Toy Bonnie A Toy Chica O Withered Bonnie É, o Withered Bonnie E o Golden Freddy Se não me engano Esses são todos os animatronics de máscara Aí vocês também irão adicionar os animatronics de câmera Que são a Phantom Mango e o Phantom BB Que no caso é o Phantom Balloon Boy E vocês também estarão adicionando O Phantom Freddy, beleza? Beleza? Depois disso, se eu não me engano Vocês irão adicionar todos os animatronics de plush Que são a Circus Baby O Nightmare Bonnie E... Que mais? Ah, a Nightmare Mango Beleza? Depois disso vocês estarão adicionando os animatronics de porta Que são o Freddy Fazbear E os Nightmares Se eu não me engano É, os Nightmares Depois disso vocês estarão adicionando a Scrap Baby E o Nightmare Freddy Pronto Vocês estarão conseguindo 5 mil pontos de graça Vocês terão que fazer praticamente a mesma coisa Só a diferença é que você terá que ficar na câmera 2 E não sair da câmera 2 por nada Porque pra quem não sabe Quando você... As pessoas vão estar perguntando assim Ah, porque tem que deixar na câmera 2 pra sempre Para, no caso, se livrar dos animatronics de plush Porque pra quem não sabe Se você deixar na câmera 2 Os plush animatronics nunca te matam Né? Pelo menos é o que eu sei Mas é isso É só você sobreviver Você só vai abrir a câmera Pra resetar a mentiração Se não me engano Pelo menos eu acho E terá que usar a lanterna Para se desviar do Nightmare Freddy E do Phantom Freddy, né? É, se eu não me engano é isso Mas aí é de boa, pessoal É só vocês conseguirem passar aí Que vocês ganham 5 mil pontos De graça, beleza? Simples assim, simples Bem fácil, né? No caso E dessa vez vamos para o próximo escritório Que é do FNAF 4, beleza? O FNAF 4 vai ser um pouquinho mais complicado Porque vocês precisam de 8 mil pontos Que é o 40 bala 20, né? Então sem mais delongas Vamos para os animatronics, né? Os animatronics que vocês precisaram adicionar Para conseguir os 8 mil pontos, beleza? Bom, para você estar aí conseguindo Os 8 mil pontos Para desbloquear o último escritório Que no caso é do FNAF 4 Vocês teriam que adicionar Esses seguintes animatronics Primeiramente vocês adicionarão Todos os animatronics de temperatura E de música, se eu não me engano Se eu não me engano é a Chica A Puppet Não, é a Puppet A Jack O'Chica É, deixa eu ver o que mais O Music Man É, o Music Man também E se eu não me engano é o Left, né? É, o Left Beleza Depois disso Vocês estarão adicionando Todos os animatronics de ventilação Que são a Mango A Wither Chica O Springtrap É, o Energy também É, o Energy E o Molten Fred Beleza? Dessa vez Também vocês estarão adicionando Os animatronics Espera aí, espera aí Que eu estou tentando me lembrar Deixa eu ver o que mais Nossa, estou tentando me lembrar Que eu não estou conseguindo, hein? Bom, depois disso Vocês estarão adicionando Os animatronics Rockstar Fred Se não me engano E o Rockstar Bonnie É, é beleza Rockstar Fred e Rockstar Bonnie Ahn Depois disso Vocês estarão adicionando Mais quem? Vocês estarão adicionando Os animatronics de reflexo Que são a Ballora E o William Afton Que é o Scrap Trap Né? Que os Pra você que não sabe Eles precisam de reflexo Eles precisam do seu reflexo Para afastar eles, né? Eles precisam de reflexo Pra fechar a porta Na hora certa, beleza? Depois disso Vocês estarão adicionando Mais quem? É, depois disso Vocês estarão adicionando A Rockstar Chica Se não me engano E eu acho que é só Deixa eu conferir aqui Se é só isso É, realmente É isso mesmo, pessoal Então Eu espero que vocês Tenham gostado bastante Esse vídeo Que realmente Tenha ajudado vocês A gameplay de fundo Que está aparecendo Vai estar aí na descrição Do vídeo Caso vocês queiram ver A gameplay de fundo É, e é isso Em menos de 8 minutos De vídeo Eu ensinei pra vocês Como conseguir 2 mil pontos 5 mil pontos E mais impressionante 8 mil pontos Da maneira mais fácil possível Ah, verdade Esqueci de falar Como é que vai ser o modo de jogo Beleza? É, se eu não me engano O modo de jogo Que você vai ter que fazer Vai ser o mesmo Mas a diferença É que você terá que ligar A Global Music Box E fazer aquele mesmo esquema Dos 80 graus Celsius Se eu não me engano Aí, se eu não me engano Aos 14 segundos de jogo Você tem que ligar A Global Music Box Pra, né Se livrar da Puppet, né E da Chica também Caso ela esteja pra atacar Sei lá Depois disso Quando o seu escritório Chegar aos 80 graus Você usa Você aperta o número 1 E o espaço Do seu teclado Que vai ligar O gerador de energia E o ventilador de mesa Né Aí depois Vai fazer aquele mesmo esquema Como eu te ensinava No outro vídeo lá Que eu acho que vocês sabem Beleza? Mas se você não viu Confere no outro vídeo lá Que você vai entender Beleza? É, beleza Eu acho que é só isso Depois disso É, a diferença é que É A diferença é só da Global Music Box mesmo Tome cuidado com os animadores De ventilação Né No caso Se você ficar sem Se você ficar Não olhando pra câmera Os animadores De ventilação Não te atacam Aí você tem que fechar as duas portas E depois De acertar a ventilação Fazer o que você tem que fazer Beleza? Mas é simples assim Ensinei pra vocês Como conseguir fazer 5 mil Não 2 mil pontos 5 mil pontos E 8 mil pontos Sem fazer Da maneira Não É Sem fazer quase nada Que quem dera Da maneira mais fácil possível Beleza? Se você gostou Né No caso desse Deixe seu like Se inscreve no canal E isso meus amigos Tchau e falou Nos vemos no próximo vídeo E tchau 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 Tchau